Em Mossoró, centenas de católicos participaram das missas celebradas durante o Domingo de Páscoa, momento de fé e religiosidade. Na Igreja de São José, os católicos compareceram à Santa Missa e celebraram o dia que representa a ressurreição de Jesus, ou Domingo de Páscoa. Para Alejandro, que é coroinha e ajuda a servir a igreja, o simbolismo desse período pascoal é o ponto alto da fé cristã. Hoje a Páscoa representa a ressurreição de Cristo. Na Semana Santa, Jesus é morto, ele é entregue, carrega a cruz para nos salvar. Primeiro é um trito pascal que começa com a quinta-feira santa, a missa do Lava Pés. Depois vem a sexta-feira santa, que é a morte de Cristo, onde ele morre por todos nós. Depois a vigília pascal, a vigília da ressurreição. E finalmente é o Domingo de Páscoa, onde Cristo sobe aos céus, cantando a glória, porque Cristo venceu a morte, é o que representa hoje. Desde o início, a igreja celebra o mistério da Páscoa. Vale lembrar também um ponto interessante, é o de que as mulheres foram as primeiras anunciadoras da ressurreição. De acordo com a história contada pela Bíblia, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Lá encontraram o anjo, que disse para as mulheres que Jesus não estava mais ali, tendo assim ressuscitado. E dessa forma, as duas mulheres correram com alegria para dar a notícia aos discípulos. Para Raiane, o Domingo de Páscoa reforça a notícia de que a vida vence a morte. A Páscoa para mim representa a reflexão sobre o que Cristo tem, sobre nós, referente a morte, ele venceu a morte com a vida. Então a Páscoa é como se fosse uma reflexão de tudo aquilo que Cristo viveu nesses 40 dias da quaresma, até ressuscitar no Domingo de Páscoa. E a missa, é uma missa comum essa ou a missa mais especial com o que representa? A missa, hoje ela é comum, a gente no decorrer da quaresma não cantava o glória, devido ao Cristo estar em sofrimento. Mas hoje a gente canta o glória, glorificando o Senhor que ressuscitou no Domingo de Páscoa. Então é dia de celebração de toda forma para aquele que crê. Isso, hoje é dia de celebração para todos aqueles que crêem que Cristo ressuscitou, vencendo a morte com amor. Obrigado.